Tudo aquilo que você me prometeu Tapinha nas costas, somente falsidade Moeda de troca, não tem personalidade Amigo do peito, é o que você diz Só pra tirar proveito, seu egoísta infeliz Traída, hipócrita, mais uma vez você mentiu Por isso agora quero que você, quero que você vá Por isso agora quero que você vá Tapinha nas costas, somente falsidade Moeda de troca, não tem personalidade Amigo do peito, é o que você diz Só pra tirar proveito, seu egoísta infeliz Traída, hipócrita, mais uma vez você mentiu Por isso agora quero que você, quero que você vá Por isso agora quero que você vá Por isso agora quero que você, quero que você vá Por isso agora quero que você, quero que você vá Amigo do peito, seu egoísta infeliz